Em mais uma ação voluntária aqui na cidade de Rolim de Moura, o Lions Club realizou na data deste domingo, no estacionamento do Irmãos Gonçalves, teste rápidos de diabetes. A gente vai conversar com o Belmiro Castro, ele que é um dos voluntários e um dos membros da comissão que trabalha essa parte de exames de diabetes aqui na nossa cidade. E o seu Belmiro vai passar agora pra gente então os números, quantos testes foram realizados e o objetivo da campanha. Foi alcançado, seu Belmiro? Sim, o objetivo foi alcançado, nós realizamos em torno de 150 testes de diabetes e o objetivo da campanha é detectar diabetes pra quem não sabe que tem o diabetes. Então é uma entre 11 pessoas no mundo possui diabetes e a grande maioria dessas pessoas não tem conhecimento que tenha doença, porque ela não tem nenhum sintoma, não apresenta nenhum sintoma. Então depois ela apresenta alguns problemas de saúde e não sabe que é ocasionado pelo diabetes. Então uma das nossas cinco áreas que o Lions trabalha no mundo inteiro, uma das cinco causas globais é o diabetes. Seu Belmiro, dessas pessoas que foram ontem diagnosticadas, que conseguiram saber que está tendo diabetes, são pessoas jovens, são pessoas com mais idade? Qual foi a reação delas? A reação é surpresa, né? Mas são pessoas com mais idade, em torno de, acima de 40 anos principalmente. Então o diabetes tipo 2, ele aparece em pessoas geralmente acima de 50, 60 anos. Mas as pessoas que apresentaram ontem tinham acima de 40 anos. E ontem tinham vários parceiros, vários amigos ali do Lions, né? Todos juntos trabalhando. Foi uma manhã bastante trabalhosa, né? Sim, todos os companheiros estavam lá, ajudaram na ação. Então foi uma, como é que se fala, uma campanha muito boa para o público em geral. Muito embora às vezes o público não comparece, fica com um pouco de receio, mas não precisa ter receio não. Pode chegar lá. Os testes são totalmente gratuitos. A gente pretende fazer outras campanhas dessas para beneficiar a população. Vocês também orientaram as pessoas do próximo passo o que fazer, agora que já sabem que tem diabetes? Sim, foi orientado. Cada pessoa que tinha um diagnóstico de diabetes, a gente orientava para fazer uma consulta médica e pedir o exame de diabetes. E aí é claro que vai confirmar realmente que tipo de diabetes que a pessoa tem, como que ela está. Então fazer um tratamento médico. Além desse trabalho, tem vários outros que o Lions Club vem trazendo há bastante tempo, trabalhos voluntários em prol da população. Vamos falar um pouco mais desse trabalho do Clube de Serviços? Sim, o Lions Internacional tem cinco causas globais. Então essas cinco causas globais, uma é a diabetes, que nós realizamos ontem, mas tem a visão, a fome, o meio ambiente e o câncer infantil. Então são essas cinco causas globais que o Lions dá prioridade para trabalhar. Mas, além disso, ainda tem uma série de outras causas que também o Lions abraça em outros clubes, em outras cidades, em outros estados. Mas o Lions Internacional orienta que essas cinco causas globais são dados atendimento. Nós fizemos aqui já em Rolim de Moura uma causa global voltada à visão, onde realizamos em torno de 135 cirurgias de catarata. Foi bem coberto pela imprensa na época. E, assim, é uma causa da visão também que a gente dá prioridade. Por quê? Geralmente a pessoa que está com catarata, principalmente, ela está utilizando, é uma pessoa já de idade, está utilizando outra pessoa para ajudar no dia a dia. Então, a gente resolvendo o problema de catarata dela, a gente vai estar liberando essa pessoa para ajudar em outras coisas, entendeu? Além da pessoa também ficar recuperada. Esperada.